Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V nesse frio danado, velho. Tamo aqui hoje, tamo com a equipe de GCM aí, IOP. Eu acho que é isso, vamos ler ali o que que significa operações especiais, tá aqui, beleza. Vamos fazer um patrulhamento com essa viatura aqui, muito massa essa viatura, beleza. E vamos lá, vamos colocar nosso, antes que eu esqueça, nossa tela aqui, ligar, ligar, Beleza. Ué, ixi mano, um vai atrás lá, hein, velho. Não sabia que a viatura prendia um atrás. Espera aí que a gente vai dar um QTA nele aqui, vou dispensar ele. Beleza pessoal, tudo resolvido. Opa. O negócio tá ali, código 2. Tá na parte de baixo aqui, ó. Faltava eu chegar na parte de baixo, que o bagulho tá na parte de cima, mano. Cara, que viatura linda, velho. Ficar esperto. É... Slow traffic aqui, pra ninguém atropelar nem eu nem meus parceiros. Um feltzer. É... Vamos... Checar o veículo. É, nada de... Demais, vamos chamar um guincho aqui. Ah, vamos... Requisitar o veículo aí. Na base, pela placa. É roubado, velho. Beleza. Beleza, chamei o guincho aqui já. Esse daqui, ó. Esse verdinho não é o... Laranja, não. Aí, o carro tá sendo devolvido. Vamos, ó. Vamos que vamos. Voltar pra patrulha aí. Abordar essa caminhonete. Passa atenção. Sempre mandando tráfego ficar... Tráfego ficar devagar. Enquanto meu parceiro tá ali, eu já vou requisitando aqui a informação do veículo. Nada consta. Beleza. Solicitar o documento dele. Entregou aqui, ó. Válida. Válida. Gentileza, desce do veículo aí pra mim. Dá uma revistada nele aqui, né? A gente tá abordando. Vamos fazer o procedimento. Hum, tá com droga. Tá com droga esse daqui. Beleza. Segura ele aqui. Tava com heroína. Tá com droga. Colocar ele ali atrás. Se não for, nós vamos chamar outra pessoa aí pra... Ih, já vai dar caquinha. Já vai dar caquinha. Esse cara vai tirar ele. Vamos fazer uma revista no carro? Não tem que ficar de olho que o meu fone tá toda hora desativando o microfone. É... Eu vou tirar ele de lá da viatura e vamos... Nossa, tava com uma pistola. Nossa, uma R15, velho. Boa. Tô-truck. Assistência requerida em... La Mesa. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou... Vou colocar ele na calçada de... De joelho. Vamos chamar um... Transporte aqui. Chamar a viatura da polícia. Assistência requerida em... La Mesa. Ainda bem que ele não reagiu, né? Mierda! Vamos pra cá, esquerda. Você pode mover um pouco mais? O cara era perigoso, hein? O cara era perigoso. Aí, beleza. Embarcar o pessoal. Vamos ter que dar um fixo aqui pra fechar... Porta-mala. Vamos lá. Mas nem a se receber a ocorrência nunca, né? Citizens report and arson attack. Bora. Não, ué! Se ele ciscar no carro, eu vou picar bala nele. Que eu conheço essa aqui aí, ué! Para! Um assalto em um oficina. Eu vou para... Dispatch, nós temos um suspeito em cima. Nossa, p***! Pô, eles me chamam de... Você vai vir, hein? Ah, eu estou com medo, não me move! F***, animal! Reloadando! Roger VAT Atenção em todas as unidades Pegou aqui o carro Ele ia atacar fogo no veículo Eita! Corre! 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 No way! Aparecimento dos cidadãos No... Pereta del Sol Nossa! Os dois já foram de base Jaws İngel Atenção em todas as unidades Nós temos oficinos pedindo um departamento de fogo. Na CYPERS PLAT, cada unidade respawn com o código 3. Beleza galera, tudo resolvido. Já tive que pegar outros parceiros né, sabe como que é. O cara lá vacilou. Ficaram lá olhando o corpinho. Código 1, veículo parado irregularmente. Nossa, olha como que o infeliz parou o carro. Eita. Eita. Tem que ser um bizonho mesmo, bizonho. Vamos checar o carro aqui. Nossa, tinha uma arma eu mandando o carro velho. Vamos chamar o guinche. Vamos adiantar o guinche aqui para nós. Quem não sabe para adiantar o guinche é só apertar o botão de apagar e segurar. Não adianta o guinche é só apertar o bobo. Beleza. Resolvido aqui o carro. O guinche é só puro o carajo delinho atrás. Isso vai começar com o peito de mim ir para